Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila Fetá Encerra hoje O cinema é pra você sim Da Caixa Seguradora Ministério da Cultura e Caixa Seguradora Apresentam cinema é para você sim Então está aqui em Coração de Jesus Na Praça da Matriz, a principal praça da cidade E inclusive neste momento Já estamos na segunda sessão E a última sessão é exatamente às 19h Se você não assistiu ainda a algum filme Venha, venha Que realmente é um lugar muito gostoso Você vai gostar Como sempre O Jornal Tribuna Mineira Informando Ao grande público O que acontece aqui Em Coração de Jesus Como já falamos Em outras oportunidades A comarca tem Duas emissoras de rádio Mas são duas emissoras de rádio Para atender A caprichos particulares E nenhuma autoridade Daqui De coração de Jesus Se interessa Em trazer Uma emissora Que seja realmente Para o povo Então quantas pessoas Não tomam conhecimento Do que O Ministério da Cultura E Caixa Seguradora Estão fazendo Aqui para o povo Que às vezes Aquela parte Que não tem condições De assistir a um bom filme E como vocês viram aí Atrás Da matéria São bons filmes Que Que O Ministério da Cultura E a Caixa Seguradora Estão passando Mas infelizmente É isso aí O político aqui É só mesmo Para tratar Dos seus Familiares Dos seus amigos Dos seus assessores Desleais E Infelizmente É isso Isso é um protesto Que eu venho fazendo Há muitos anos Mas muitos anos mesmo E agora Nós não temos Nenhuma condição De apresentar Outras novidades Para o público Da comarca Porque Simplesmente Existem somente Duas emissoras De rádio aqui Que não se interessam Não se interessam E também A própria prefeitura Com o seu Secretário De cultura Que tanto fala Em filmagens E fotografias Não está aqui presente E não tem A prefeitura Não tem Um site Para dar informações Informações Gerais Ao público Corjesuense Mas O que eu lamento Eu Levi Lafetá Corjesuense Nascido na rua São Pedro Eu lamento É que o povo Corjesuense Continua Aceitando tudo Calmamente 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 E Gostaria de Convidar O público Que interessa Pelo município Para comparecer Amanhã Dia 21 De maio As 19 Horas Na câmara Dos vereadores Porque Alguma coisa Tem que acontecer De bom Para este município Que está Tão sofrido Há décadas E amanhã Tenho certeza Absoluta Que às 19 Horas O público Estará presente Estará presente Para Ver de perto O que os Vereadores Os vereadores Que estão Trabalhando Em prol Da comunidade Tem para Mostrar De tantas Irregularidades Que continuam Neste município Jornal Tribuna Mineira Levi Lafetá Sempre Sempre trazendo O melhor Para O povo Brasileiro